E aí, fantasmas! Sejam bem-vindos de volta ao Ligengar e a nossa série Rumo ao Mundial de Pokémon de 2023. Esse ano o maior torneio de Pokémon será realizado na cidade de Yokohama, no Japão, e eu mesmo que vos fala, consegui minha classificação e vou participar. Assim, nas últimas e próximas semanas decidi falar sobre alguns destaques do atual metagame pra galera que me acompanha e gosta do competitivo ficar inteirado do assunto. Aliás, eu provavelmente não ia fazer um vídeo sobre o time de hoje, porque até o momento é o que eu me sinto mais confortável jogando, e ainda não queria explanar minha equipe pro Mundial. Mas como o Cybertron fez semana passada e o time deve ter ganho certa popularidade, vamos lá. Esse time é uma criação do taiwanês Chen Yunyang, também conhecido como Jalon no Twitter, e sua proposta é ser anti-metagame, ou seja, ter respostas e vencer na maioria dos casos as coisas mais populares do atual formato, o Regulation D. Então antes de cairmos de cabeça na equipe, aquele rápido merchan. Cês tão ligados? Somos parceiros da maior loja de card games do Brasil, a Epic Game. Então se você quer algum produto de Pokémon, ou seja, uma carta avulsa, uma caixa, uma lata lacrada, já encontrou seu lugar, é na Epic Game só usar o cupom de Gengar pro descontinho. Só que não tem só Pokémon lá não, recentemente saiu a coleção de Senhor dos Anéis do Magic, e também foi lançado o trading card game do One Piece, que eu sei que muita gente aí gosta. Então se você tá afim de testar esses outros jogos, na Epic Game também tem, beleza? Enfim, voltando pra equipe do Jalon, o time consiste em Thundurus Incarnate, Fluttermane, Brute Bonnet, e Sui Arcanine, Iron Bundle e Dragonite. Então vamos falar um pouco mais detalhadamente sobre cada um desses Pokémon. O Thundurus é bastante bulky pra aguentar muita porrada, e fazer o seu trabalho de speed controller com Thunder Wave, mudar o clima, ativar a protossíntese de Fluttermane e Brute Bonnet, além de buffar o Flare Blitz do Arcanine com o seu Sunny Day, e ainda evitar que os suportes adversários joguem, clicando o seu próprio Taunt. Esse é um golpe que impede o alvo de usar ataques de status, como Tailwind, Trick and Ruins e vários outros. Thunderbolt é a última escolha, seu principal stab, o mais sólido tanto pelo lado do dano quanto pelo lado da Equus, e ótimo pra pegar alguns Teras defensivos do tipo água e outras coisinhas, como Tornados, Urshifu e etc. Já Fluttermane, novamente o Pokémon mais popular do formato, é uma resposta nesse time pra times de Trick e Room. Eles estão cada vez mais populares no formato, especialmente com a dupla Cressélia e Ursa Luna, que já analisamos aqui no canal. Pra isso, Imprison e Trick e Room são essenciais. Quando um Pokémon usa Imprison, os adversários são impedidos de usar qualquer golpe daquele Pokémon, no caso a nossa Fluttermane. Consequentemente, a Cressélia seria impedida de clicar Trick e Room. Shadow Ball e Dazzling Gleam são os seus stabs, e o Focus 7 se torna um item essencial, o que inclusive justifica o set dessa Fluttermane. Nada bulk e bem ofensivo. O próximo é o Brute Bonnet com Rock Helmet, muito investimento na defesa física. Ele vai te ajudar muito contra times ofensivos fisicamente, apesar do seu tipo noturno não ser o ideal contra os vários lutadores do formato. Mas, por isso mesmo, ele é Tera Fantasma, ganhando assim imunidade contra lutadores. Por outro lado, é o seu tipo noturno que o impede de ser taunteado por tornados e tandos no início da partida, afinal, torna ele imune a Prankster. Spore é um golpe essencial pra botar todo mundo pra dormir, Rage Powder pra puxar os golpes dos rivais pro Brute Bonnet, e os dois stabs com Seed Bomb e Sucker Punch, esse último inclusive com prioridade. O próximo é o Hisuyan Arcanine, pra mim a grande surpresa dessa equipe. Ele tem um potencial bizarro de Wallbreaker, que eu não botava fé. Os danos do seu Flare Blitz e Head Smash são avassaladores e conseguem pressionar até Pokémon bem resistentes, como Hitran, Célia e Amungas. Defensivamente, os seus tipos podem não ser dos melhores, mas resiste a golpes de fada, como por exemplo, da Fluttermane, que como eu disse, é o Pokémon mais popular do formato, então é sempre muito útil resistir a ela. Além disso, o Hisuyan Arcanine tem o Terra normal, que torna ele imune a fantasmas, o outro tipo da Fluttermane, além de tirá-lo de situações de nocaute certo e ainda fortalecer o seu X-Stream Speed. O Iron Bandle tá no time pra ser o Pokémon mais rápido em campo, passando até alguns mesmo com o Tailwind adversária, graças a Booster Energy buffando a sua velocidade. Assim, ele funciona meio que como um terceiro Speed Controller, com Icewind, se considerarmos o primeiro Thundrus com Thundrave, e o segundo a Fluttermane com Trick Room. Anchor vai ser muito útil pra prender e inutilizar alguns Pokémon que clicaram Protect, Fake Out ou algum outro golpe que não te pressione tanto. Freeze Dry, pra mim, é o melhor golpe de gelo, pois também dá super efetivo no tipo água e ainda pode ser potencializado pelo seu Terra Gelo. O último monstrinho da equipe é o Dragonite, que eu já expliquei mais detalhadamente no primeiro vídeo dessa série. A diferença aqui é que ele não vai ter a companhia do Tchampau pra que seus golpes fiquem ainda mais fortes. Eu confesso que fez uma certa falta, viu? Hoje eu vejo o Dragonite como o elo fraco da equipe e seria o primeiro Pokémon que eu consideraria trocar. Mas em várias situações o seu X-Stream Speed é muito útil. Fora que o Outrage com o Choice Band dá um dano brutal difícil de um outro Pokémon chegar nesse nível. Bom, mas o próprio Jalon deu algumas dicas no Twitter de como pilotar a equipe dele e eu vou falar pra vocês a experiência que eu tive com essas caos. Contra Hyper Offense de Tornados, geralmente com o Urshifu do lado, ele recomenda a lead de Iron Bundle com Brute Bonnet. Aqui geralmente você vai clicar esse Wind Raid Powder no turno 1, principalmente se o Urshifu for Sesh. Dessa forma você reduz a speed dele para ser mais rápido com o Bundle no turno 2, mesmo depois da Tailwind. E ainda quebra a Sesh do Urso para finalizá-lo no segundo turno com o Freeze Dry. Outra boa opção é proteger o Aron Bundle no turno 1 e dar Spore em alguém, mas aí é preciso tomar cuidado com o Close Combat e com o Bleak Windstorm. Então nessa opção eu daria Tera Fantasma com o Brute Bonnet. Já contra a dupla Dragonite e Tim Powell, ele recomenda abrir de Fluttermane e Brute Bonnet e isso funciona muito bem. Tanto Tera na Flutter para bater mais forte com o Dazzling Lean nos dois alvos, como Tera no Bonnet para ficar imune ao Extreme Speed e atraí-lo com o Raid Powder são jogadas que já fiz e funcionam. Recomendo. Agora contra equipes de Trick Room, Taunt, Imprison e Spore serão suas principais armas para impedir o alvo de setá-lo ou para gastar os turnos de Trick Room caso o plano A não tenha funcionado. Pokémon que já foram muito populares e volta e meia aparecem com certa frequência são Dondoso e Tatsugi. Aqui o Aron Bundle é muito bom tanto para causar dano com o Freeze Dry, para controlar a Speed dele com Ice Wind ou para alocar no Protect, Substitute ou Rest. Nesse caso, aí você vai usar o Anchor. Spore também é legal nesse matchup, principalmente se o Dondoso não for Tera Grama. E como eu disse no início do vídeo, o Cybertron também testou o time e decidi trazer aqui uma análise interessante que ele fez, principalmente sobre o Brute Bonnet, que é um dos principais Pokémon dessa equipe. Afinal, qualquer informação complementar pode definir a sua vitória ou derrota numa batalha. Isso porque é fundamental você ter total domínio sobre a sua equipe. Ele gostou muito do Brute Bonnet, usou na maioria das batalhas, mas chamou a atenção para o fato de após usar o Tera, ele ficar vulnerável ao Taunt. E também o fato de Pokémon com Safety Goggles, tipo Grama ou Tera Grama, se tornarem imunes aos seus dois golpes suporte, Spore e Rage Powder. Então muita atenção a isso, principalmente o Safety Goggles. Isso pode acabar com a estratégia do seu time. Mas e aí, fantasmas, o que acharam dessa equipe? Eu particularmente estou achando muito divertida de usá-la. Levei ela para um torneio aqui no Rio, consegui um bom resultado, um top 8. E estou pensando em continuar testando ela e quem sabe levá-lo para o Mundial. Logicamente com algumas adaptações que eu analisar e achar necessária ao longo dos próximos dias. Mas me conta aí o seu feedback, e como vocês já sabem, amanhã estamos de volta para testar essa equipe anti-metagame na prática. Então eu aguardo vocês, porque o vídeo vai estar bem legal. Mas aproveita também para se inscrever no canal e compartilhar o vídeo com os amigos. Deixa o like aí e fortalece o nosso conteúdo competitivo. Eu sei que não é todo mundo que acompanha, mas que acompanha tem que engajar para a gente continuar trazendo, beleza? Conto com vocês, hein? Muito obrigado por Tudo Fantasma, pela força de sempre e até a próxima. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma